Já que na guerra só vai quem tem coragem de não voltar Fui ver se ela sem opressão, quem anda pra trás pra que voltar Se eu ando pra frente de novo jaguar, uma conduta que o Jata foi me ensinar Não ramela, nós embaça, dose de raiva acumulada Se é a cobrada, decidi seu próprio destino, é chá de mate na minha quebrada Relembrei de um sonho que eu tive há algum tempo que nele a mesa era varta, lindo, simples prato de comida Quando eu acordei, notei que a vida era errada Encontrei o caminho, fui na minha caminhada e do nada Aqui no set do Glenn, tive do nada um déjà vu Meu sonho apareceu na minha frente, a mesa é farta pra carada Cheia de whisky, é de bursos, aos quebrada Pego o beck e bala mais um, toco o set, ela joga o bumbum Hoje tá cheio de mandraka, ela se joga pros quebrada Ela ama jogar na peça a porrada e do nada Aqui no set do Glenn, tive do nada um déjà vu Meu sonho apareceu na minha frente, a mesa é farta pra carada Cheia de whisky, é de bursos, aos quebrada Pego o beck e bala mais um, toco o set, ela joga o bumbum Hoje tá cheio de alaca Aqui na guerra só vai quem tem coragem de não voltar Fui ver se ela sem opressão, quem anda pra trás pra que voltar? Se eu ando pra frente, novo jaguar, uma conduta que o janta foi me ensinar Não ramela, nós embaça, dose de raiva acumulada Se é a cobrada, eu decidi seu próprio destino É chá de mate na minha quebrada Relembrei de um sonho que eu tive há algum tempo Que nele a mesa era farta, lindo, simples prato de comida Quando eu acordei, não vi que a vida era errada Encontrei o caminho, fui na minha caminhada e do nada Aqui no set do Glenn, tive do nada um déjà vu Meu sonho apareceu na minha frente A mesa é farta pra carada, cheia de whisky, é de bursos, aos quebrada Pego o beck e bala mais um, toco o set, ela joga o bumbum Hoje tá cheio de mandraka, ela se joga pros quebrada Ela ama jogar na peça, a porrada, tudo e do nada Aqui no set do Glenn, tive do nada um déjà vu Meu sonho apareceu na minha frente, a mesa é farta pra carada Cheia de whisky, é de bursos, aos quebrada Pego o beck e bala mais um, toco o set, ela joga o bumbum Hoje tá cheio de mandraka, ela se joga pros quebrada Ela ama jogar na peça, a porrada, o cu